Boa tarde. Boa tarde. Deixa eu te falar, um deles é para colocar o link. Pelo Google Meet, nós vamos fazer as aulas pelo Google Meet, entendeu? Ah, tá. É porque o da Ingrid está aparecendo aqui, né? A live que vai ter a live. Aqui das 13h50... Está aqui, como se estivesse em espera a aula dela. Ao vivo nesse wake aqui. Ah, eu acho que ninguém está sabendo que é para entrar por esse link aqui, então. Então, vou ter que falar lá, então. Tem como você mandar o link lá para as meninas? Mandar o link? É esse link que você colocou aqui. Manda esse link no... No grupo, porque ninguém está sabendo. E eu entrei pelo do meu marido. Só um minutinho. Está o login do papai. Calma. Só um minutinho que eu vou compartilhar o link, tá? Tá. É pelo oito? É pelo oito? Oito de regressão pelo oito. Ah, sim. Então, é isso que eu vou falar com eles, né? Não, não. Aí, ó. Bom, bom, bom. Sim. Agora eu compartilhei. Olha aí se vai aparecer. Apareceu. Agora apareceu. Eu avisei aqui que é para entrar pelo Google Meet. Você ia enviar o link. Sim. Agora vai dar certo. Primeiro dia, né? Tudo novo. Não é? Será que eles ainda não mandaram mensagem aqui? Será que eles ainda não conseguiram? Deixa eu ver aqui. Elas ainda não mandaram mensagem, não. Acho que vão já entrar. Estou tentando tirar essa foto do meu marido. Ai, ai. Ai, ai. Ei, Júlia. Como foi seu final de semana, Júlia? Oi. Fala, como foi seu final de semana? Foi legal. Foi legal? Fala, só um minutinho. Só um minutinho. O que você fez no final de semana? Espera, espera. Estou respondendo. Eu brinquei de PK-XD com a mamãe. Você brincou de quê? De PK-XD. Ah, quem fez a brincadeira? Oi, Gabi. É no tablet. Ah, tá. A Gabi também chegou. Agora a Maria Clara também. Agora deu certo. Agora o Davi Souza. Davi Souza também chegou. Oi, Gabi. Boa tarde, Gabi. Oi. Tudo bem? Oi, Gabi. Mas eu não só posso... Como? Oi, Davi. Fala oi. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Oi, Maria Clara. Oi. Boa tarde, Maria Clara. Tudo bem? Boa tarde. O Luan também chegou ali, ó. Oi, Luan. O Luan também chegou ali, ó. Oi, Luan. Espera, Camilo. Pegou a bufada. Ana Luíza. Oi, Luan. Oi, Luan. Luan, tá me ouvindo? Ana Luíza. Oi, Ana Luíza. Oi. Pode ativar o microfone. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Você tá ouvindo a gente, Carina? Sim. Vocês mesmos vão ter... Igualzinho o Zoom. Vocês mesmos ativam o microfone de vocês. Quando eu precisar, eu desativo. É o mesmo segmento. É a mesma coisa. Eu tô ativando. É a mesma coisa. Conseguiu ouvir a gente agora? Sim. Tô ouvindo. Não apareceu. O Rafael ainda não apareceu, não. Ei, Gabi. Ei, Maria Eduarda. Boa tarde, Maria Eduarda. Boa tarde. Boa tarde. Oi, Sofia. Tá me vendo? Ainda não, Marta. Ainda não estou te vendo. Nossa, é pra vocês irem dar uma praia. Ei, Sofia. Oi, Sofia. Eu vou aumentar, mas... Sofia. Quem sabe que dia é hoje? Segunda-feira. Segunda-feira. Aqui, eu vou falar, por favor. 22 do 3. No celular, tem a mãozinha. Oi, eu acabei de fazer a minha viragem. Ai, que legal. Olha só, pessoal. Deixa eu falar com vocês. Hoje, é a nossa primeira aula aqui. Agora, a gente assistiu a aula pelo Zoom. Agora, vamos assistir a aula pelo Meet. Isso mesmo. É uma plataforma nova. É legal também. Todo mundo está conseguindo me ouvir direitinho? Dá uma belezinha. O microfone, quando vocês quiserem falar, é só ativar o microfone aí do mesmo jeitinho. Quer ver? Eu vou pedir a Júlia para ativar o microfone dela. Júlia, ativa o seu microfone. Agora, me fala, Júlia. Fala, Júlia. Fala, como é que você está? Fala, que dia que é hoje. A Júlia está me ouvindo direitinho? Sim. É porque tem uma mamãe aqui que está falando que não está me ouvindo. Tem alguém mais que não esteja me ouvindo? Ô, Karine, eu não estava ouvindo. Eu estava ouvindo muito baixo, mas aí eu ativei o alto-falante, entendeu? Tem que ativar o alto-falante. Sim. Entendi. Já me apareceu? Agora está te aparecendo, Rafa. Está aparecendo aqui. Obrigada, Karine. De nada. Ariane, mamãe da Sofia, está me ouvindo? Agora eu estou. A Júlia, assim que estava me ouvindo bem baixinho, porque aí ela ativou o alto-falante. Aí já é uma sugestão para vocês. Quando estiver baixinho, vocês podem ativar o alto-falante. Entenderam? O alto-falante estava ativado. Na minha situação não estava ativado. Agora está dando para me ouvir direitinho? Todo mundo está me ouvindo direitinho? Olha, eu vou pedir só um pouquinho de paciência das mamães. É tudo muito novo para todos nós. Mas, assim, nós estamos estudando, 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 porque agora tem muita informação, muito mais. Entenderam? Agora tem o EIC, tem a Moderna Compartilha, o Google Meet. Mas vai dar certo para todo mundo. Tá bom? Oi, Tia Karine. Oi, Rafa. Aqui. Lê comigo o telefone da Júlia, porque eu quero falar com a Júlia. Não, Karine, é que ele está querendo perguntar se vocês estão... Que fundo é esse aí? Falou que você está na praia e a Júlia está na festa. A Júlia está na festa. É só eu ir na configuração. Aí você tem que alterar plano de fundo. É, eu alterei. A Júlia não vai assistir aula na festa e a Tia Karine na praia? Ok. Podemos colocar os fundos para melhorar, né? Porque o fundo que a gente está aqui talvez não seja tão bom, aí dá para colocar o fundo. Ah, ótimo, gente. Eu tô ali. Vejam só. Vejam só. Prestem atenção. Agora nós vamos iniciar. Que dia que é hoje mesmo, Maria Eduarda? Quarto brinquedinho. Quarto brinquedinho. Que dia é hoje? Hoje é dia 22, segunda-feira. Isso mesmo. Dia 22, segunda-feira. Adivinha? Hoje é dia de comemorar. Hoje é dia do mandato comemorativo. Quem sabe o que é? Hoje é dia da água. Isso mesmo, Rafael. Hoje é dia da água. Alguém já sabia que hoje é dia da água? Já? Eu sei. Ah. Hoje é dia da água. Um dia muito importante. E nessa primeira aula, nós vamos ver uma história da água. E eu também tenho outra pergunta. E eu também fiz a água na praia. Você já viu uma história? Foi na praia? E o que tem na praia? Tem uma água. Muita água, não é mesmo? E também contém coxinha. Areia. É isso mesmo. Cadê o Pedro? Pedro? Boa tarde, Pedro. Tudo bem? Boa tarde, Pedro. Tudo bem? Oi. Nós vamos... Ué, por que tá falando assim? Oi? Oi? O que você falou, Pedro? Você falou, Pedro? Ué, mas vocês estão... Eu tô dando ex. Eu tô dando ex. Aqui. Também. O meu também. Será por quê, né? Será por quê, né? Muito bom. Tá todo mundo ouvindo o eco? Sim. Eu tô ouvindo. É o eco. É o eco. É o eco. É o eco. Eu vou tentar desativar o microfone, os microfones, pra ver se o eco vai diminuir, tá bom? Tá bom, tá bom. Aí você gostou, né, Pedro? Você gostou, né, Pedro? Eu vou desativar os microfones. Agora só eu que tô escutando o eco. Tá tudo bom pra vocês o som? Agora melhorou. Agora melhorou. Muito bem. Ah! Palmas! Então, hoje é segunda-feira, dia 22. Professora! Oi? Oi? Como que muda a tela? Depois eu vou ensinar, tá bom? Agora nós vamos prestar atenção, porque nós só perdemos um tempo. Aí depois eu vou ensinar. Tá. É que eu queria colocar a papaya e não consegui. Depois eu vou ensinar todo mundo a mudar a tela de fundo. Vamos lá. Hoje é dia 22 do 3 de 2021, segunda-feira. Professora! E hoje nós estamos comemorando o dia da água. Depois eu vou deixar vocês falarem. Combinado? Porque agora nós vamos ver uma história. Uma historinha muito legal da água. Quem quer conhecer a historinha da água? Ou eu? Ou eu? Então, eu vou colocar a historinha pra vocês. Vocês vão prestar bastante atenção, porque depois nós vamos fazer uma atividade. Nós vamos fazer um desenho bem lindo da historinha que nós vamos ouvir agora. Agora, todo mundo prestando atenção, que nós vamos ouvir a historinha. Todo mundo aí... Vocês... Todo mundo tá vendo a minha tela? Dá um joinha quem tá vendo a minha tela. Professora, eu não tô vendo essa tela. Só um minutinho que eu vou abrir aqui, tá bom? Mamãe, eu tô vendo a tela. Ah, tá. Então, coloca as coisas, né? Ó, agora vai dar certo, viu, Maria Clara? Tá. Vejam só. Presta atenção. Todo mundo prestando atenção na historinha que vai... Todos. Tchau. 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 A água é uma das maiores riquezas do nosso planeta. Ela está presente nos rios, lagos, cachoeiras e nos mares pelo mundo afora. A água que cai do céu ajuda a encher os rios da floresta. Grande parte do nosso planeta é feito de água. Mas apenas uma parte pequena de toda a água que existe no mundo é doce e pode ser utilizada por nós. Ela vem das represas, rios, lagos, açudes, poços, reservas subterrâneas. A água é a principal fonte de vida da natureza. Ela é fonte de energia e ajuda a trazer luz para as nossas casas. As plantas precisam dela para sobreviver, não é, Saci? Assim como nós e todos os animais. No nosso Brasil, temos a maior quantidade de água doce na Terra. Mas muitos não cuidam bem dela, jogando lixo e poluindo o maior patrimônio do planeta. Bem, Vitória Reja, para que ela nunca falte, não podemos desperdiçá-la. Por isso, é importante sempre tomar banhos rápidos e nunca deixar a água pingando à toa. No dia 22 de março, comemoramos o Dia da Água. Uma data criada para alertar para a preservação deste bem, o precioso. A água limpa e potável é um direito humano. Lembre-se que sem ela, não há vida. Por isso, vamos todos ajudar o planeta cuidando da água. Viram que história legal da água? Quem gostou dessa historinha? É! Vocês gostaram? É! Gostei! Gostei! Vocês viram como a água é importante em nossa vida? Não podemos desperdiçar a água. Quando a gente for escovar os dentes, ó, escovar os dentinhos. Enquanto escova os dentinhos, a torneira tem que estar desligada. E quando vamos tomar banho e vamos lavar o cabelo? Esfrega, esfrega, esfrega o cabelinho, desliga o chuveiro. Devemos economizar a água. Dia 22 de março, nós comemoramos o quê? O dia da... Hã? Água. Água. Isso. Água. Hoje é o dia da água. Isso. Agora, veja o que nós vamos fazer. Nós vamos pegar o caderno de atividades. Todo mundo vai pegar o caderno de atividades. E nós vamos pegar o lápis de escrever, a ficha, que nós vamos fazer uma atividade sobre a historinha da água que nós acabamos de ver e ouvir. Primeira coisa que a gente vai fazer é a data. Mas hoje vocês vão fazer diferente. Vocês vão fazer assim. Vocês vão escrever com a ajuda da mamãe, com a ajuda da vovó. Quem tiver com vocês agora, para vocês escreverem. dia 22 de março. Água. Vocês vão fazer esse título em cima, no caderno lá em cima. Depois vocês vão fazer a borda. Nós vamos fazer um desenho bem bonito. da comemoração do dia da água. Vocês podem desenhar a praia, bem bonita com aquela água no mar. Vocês podem desenhar chuveirinho. Vocês tomando banho no chuveirinho, com a água caindo. E, ó, chuveiro desligado, economizando a água. Vocês vão escolher um desenho bem lindo para fazer. Oi. Oi, Maria Clara. Ó. Pô, o que eu vou fazer? Nós vamos fazer assim. Nós vamos escrever dia 22 de março. Quem tiver com você vai te ajudar, tá bom, Maria Clara? E aí vamos fazer um tracinho e escrever dia da água. E aí nós vamos fazer um desenho bem lindo para... Um desenho bem lindo, bem lindo da historinha que vocês acabaram de assistir. Tá bom. Tá bom? De nada. Todo mundo vai fazer uma história bem linda. Cari... Dia da água. Oi, Ariane. Eu vou tirar a foto do número 2 que a Sofia faz. que coisa mais linda o número 2 dela. Tô aqui apaixonada com o 2 que ela escreve. Depois... Tira a foto e me manda, viu? Gracinha demais, assim. Ela não escrevia nada. Como que tá bonitinho. Né, ô? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Parabéns, Sofia. Parabéns. Eu tô estudando muito. Isso mesmo. Tem que estar animada pra estudar, pra aprender a fazer todos os numerais bonitinhos, igual sua mamãe falou. As letras, que depois nós vamos aprender a ler e a escrever. Olha que coisa legal. Você gostou da historinha da água? Oi, Tia Carinha. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Oi? Nós vamos colocar assim, ó. Dia 22 de março. Aí vamos fazer um tracinho. Quem tiver com você vai te ajudar a escrever a palavrinha março. Porque hoje nós vamos fazer diferente a data. Nós vamos fazer a palavra do mês, março. Dia 22 de março. Aí vamos fazer um tracinho e vamos escrever assim. Dia da água. E aí nós vamos fazer um desenho bem lindo da historinha que nós ouvimos da água. Tá. Vocês prestaram atenção na historinha da água? Agora, M, A, Vou colocar uma imagem aqui pra vocês verem. Mar. Mar. É, C. Ó. Ó. Agora faz um bocinho aqui. Mar. Agora escreve aqui. Olha lá pra vocês verem, ó. Ó. Tá vendo a água? E. E. A. E agora a quantidade. Usamos a água pra molhar as pontinhas. Agora pra gente ir na frente que dá um espaço aqui. A. A. Não tá vendo. G. G. Tá vendo agora? Oi Não Compartilhe Oi Já fez? Desenho é bem bonito Que nós vamos Que nós vamos Colorir Eu vou compartilhar Você vai fazer um desenho Bem lindo da historinha Que eu mostrei pra vocês Da historinha da água Eu vou colocar a tela aqui Como uma parte da historinha Pra vocês relembrarem Vejam só Vou compartilhar minha tela aqui Olha lá Tá vendo? Aqui ó Nós temos um menininho Tomando banho Tomando banho rapidinho Para economizar a água Aí ele desligou o chuveiro Estão vendo? Olha pra você ver Que imagem bonita Olha lá o rio Bem limpinho Não podemos jogar Lixo Tá aparecendo não, Karine Tá aparecendo a nossa Tela replicada Ah Tá Vou compartilhar de novo Agora Vê se vai aparecer Apareceu? Tá aparecendo agora, mamãe? Eu sim Sim A tela em pé Tá aparecendo? Sim Ah, que bom Tá aparecendo? Olha lá os animais Tomando a água Vocês podem fazer o desenho Que vocês preferirem Tá bom? Faz um desenho bem bonito E depois nós vamos colorir Bem bonito Caprichado, hein? Tá aparecendo? Tá aparecendo? Tá aparecendo? Tá aparecendo? Tá aparecendo? Tá aparecendo? Com que letra começa? Com qual a primeira letra da palavrinha água? Quem sabe? A A E a última letrinha da palavrinha água? A A A E quantas letras tem a palavrinha água? Um Uma Quatro 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 Muito bem Vocês estão espertos demais? Que orgulho! Olha o Saci molhando a árvore Tá usando a água Tá vendo? Temos que lavar a cautada usando balde Lavar o carro usando balde com água Não podemos desperdiçar a água Olha aqui, ó Olha os lápis de colorir Olha os lápis de colorir Pois é Tem muito de lápis de colorir Você pode escolher qual você quer Já estão colorindo? Tá, né? Eu quero ver esse trabalhinho bem bonito, hein? Hoje é segunda-feira Eu quero ver todo mundo animado Viu, Sofia? Anima aí Processão! Oi! Olha aqui a cautinha de água Deixa eu ver Olha aí Olha que linda Ficou linda a sua girafinha, Sofia? Parabéns! Gostei das fotos que vocês me mandaram Girafinha A aula de sexta-feira foi legal Nós fizemos uma girafinha Cada foto linda Olha, tá linda E essa semana Nós temos Essa semana Nós temos duas comemorações Temos a comemoração do dia da água Que é hoje Dia 22 de março E depois nós temos outra comemoração Do dia do circo Acreditam nisso? Que também temos outra comemoração? Mas hoje nós vamos comemorar só o dia da água E no final da aula Vamos fazer uma lembrancinha do dia da água Achei a página Porque saiu Porque saiu os números Saiu? Já abriu o microfone? Ô, Karine Oi Ah O acesso da sua aula Eu não consegui entrar pela plataforma WAKE Aí eu puxei Mamãe compartilhou pelo grupo das mães Era isso mesmo? Filás, eu só tava a aula da Ingrid? Sim, eu vou colocar todas É porque eu tinha que colocar em dois locais Tinha que colocar no Modela e no WAKE E aí eu vou Eu vou colocar as de hoje Daqui a pouquinho As próximas Aí vocês vão falar no grupo se deu certo Tá bom? Tá, tá jóia Isso Aí eu já vou perguntar a vocês A gente vai fazer um teste Pra ver se deu certinho Tá? Só uma coisa É porque os equipamentos Eles são diferentes O tablet Ele não possibilita Esse recurso da mãozinha Ah, sim A mãozinha levantada É Só celular E o computador E aí então O recurso da mãozinha A Sofia não tem como usar, tá? Então ela vai ficar ligando Desligando o microfone Tá Qualquer coisa também Se você estiver do lado, Ariane Quiser Tem como mandar mensagem aqui no chat Eu sei Eu tô sempre com ela Aí qualquer coisa também Vocês podem usar esse recurso Tá bom? Tá, Jôia Obrigada De nada Todo mundo tá terminando aí? Todo mundo terminando? Terminei Deixa eu ver o seu, Pedro Eu fiz um deserto Um lado meio Aqui, ó Todas as mamães Vocês vão tirar foto Que eu vou mandar no grupo lá Vocês vão tirar foto Do trabalhinho deles Bem bonitinho Eles com o uniforme de preferência Com o trabalhinho E vão me mandar hoje Tá bom? Combinado, mamães? Isso, Pedro Parabéns, Pedro Gostei de ver Muito bem Então, ó A mamãe vai mandar uma foto pra mim Do trabalhinho de vocês Pronto, tá bom? Pode ser até no final do dia Hoje até quatro horas Quando eles terminarem o trabalhinho Vocês tiram uma foto e me mandam Combinado? Ou então É Eu vou fazer uma lembrança Eu vou fazer uma lembrança Um do dia da água Vamos fazer assim Vamos deixar pra tirar foto Com a lembrancinha do dia da água Ou com a lembrancinha E com essa atividade Que lindo Oh, oh, Rafael Rafael e Darmin Parabéns Gostei de ver Lindo Olha o da Sofia Parabéns, Sofia Muito bem E aí vocês deixam pra gente Fazer a lembrancinha E vocês tiram foto Da lembrancinha Da atividade Uma foto bem linda Tá bom? Ouviram que eu quero foto, mamãe? Ouviram? É, a sua vovó falou Que você ainda vai adquirir O informe, não é isso? Professora Oi, Davi Aqui Como que coloca O vovô do mundo? Depois eu vou te ensinar Vou mandar mensagem pra sua mamãe Tá? Dá mensagem pra sua mamãe Tá? Tá Então tá Então, pessoal Eu vou me despedir aqui É porque tem microfone ligado Quando tem microfone ligado Dá um eco mesmo Isso aí eu já descobri aqui Nós vamos encerrar nossa aula aqui Porque vocês já vão ter aula De educação física Aí daqui a pouquinho Nós voltamos com a segunda aula Com a terceira aula Comigo Tá bom? Oi, professora Oi É, você tá me vendo? Não tô te vendo Só te ouvindo Tá Tia Karen Oi O que é meu filho? Nós vamos fazer um trabalhinho Pro dia da água Pra vocês tirarem foto Na próxima aula Eu vou apresentar pra vocês Tá bom? Tá bom Então um beijo Segundo período Até daqui a pouco Tchau 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 Beijo Bom mundo Tchau 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 Tchau